Carreata, tá passando aqui agora, ó, ao vivo, ó. Carreata pro Bolsonaro. Eee, ó lá, ó a música, ó. Carro pra caramba, olha. Nossa, opa ali, perdi a fila, não dava que já passou. Carreata pro Bolsonaro. Uhul, olha. Eee, Brasil, ziu, ziu, ziu. Uhul, disse o Bolsonaro tá fraco, hein? Rapaz, que lindo. Oh, maravilha pra isso. Não acha o fim, não, gente, olha. Não acha o fim, não, olha, eu tô vendo de lá, de ali, tem. Já passou mais de que, mais de que o dobro. E ainda, olha o tanto de carro que ainda tem, tá vindo. Uhul, Bolsonaro. Uhul. Uhul, que lindo. Que linda. Olha, olha, tem ideia, ó. Tem ideia o tanto de carro, ó. Uhul, 21 de junho de 2020. Domingo. Bolsonaro. E tá fraco um homem desse, gente? Olha, ele deu tanto de carro. Não tem como você... É muito. Ah! Uhul! Olha a vontade de pular. Pular lá embaixo pra fazer... Pra acompanhar gritando você lá. Uhul! Uhul! Aí, patriotas. Nossa, gente, é carro. Carro pra caramba! Uhul! Música